Hoje o nosso assunto é apartamentos de cobertura. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque normalmente quando esses projetos chegam no escritório, algumas construtoras entregam a área social junto com a área dos quartos. E fica meio elite e meio calabresa, sabe? Fica nem em cima nem embaixo e a gente fica com o layout às vezes muito seccionado e isso me desagrada. E aí normalmente o cliente também fica assim num ponto assim que, puxa, o que a gente pode fazer de intervenção aqui? No caso dessa cobertura, que é super iluminada, tem uma vista também 360, o quarto, a suíte principal era junto com a piscina e com a área de lazer. A sala era embaixo e dois quartos eram embaixo também. Então é o que eu falo, né? Era, tava meio misturado. Então quando a gente começou a trabalhar o layout dessa cobertura, a ideia, e é o que eu falo, aí é um ponto muito de arquitetura mesmo, não é só a parte de decoração e voltada pra revestimentos e acabamentos. Então esse projeto teve muito de arquitetura e também depois no final a parte também de decoração. A ideia principal foi transformar a parte de lazer na parte superior. Então como que a gente fez isso e qual foi a grande sacada? A gente subiu a cozinha pra parte superior e a gente fez a ligação da cozinha com uma escada caracol pra área de serviço e pra saída de serviço. Aí o quarto principal, que era em cima, a gente estendeu ele pra sala, então ficou uma sala grande. E onde era a churrasqueira gourmet, a gente jogou a sala de jantar. E aí toda essa parte de lazer e estar ficou totalmente integrada. Ainda na cozinha, a gente acabou colocando uma linda porta de correr, eu falo. Por quê? Porque durante o dia, quando tiver recebendo, ela tá totalmente integrada pra sala, mas no domingão, quando eu já tiver aquela baguncinha na cozinha, eu fecho as portas e tenho a sala totalmente organizada. Foi muito pensado aqui no projeto de iluminotécnica pra gente ter vários tipos de iluminação. Principalmente, quando tiver tudo mais escurinho, a gente ter faixas, por exemplo, na escadaria principal pra subir pra piscina, a gente trabalhou com LED em todos os degraus. O closet foi feito uma iluminação performática e outra iluminação realmente pra iluminar, de fato, a prática funcional. Então, tudo foi pensado com o maior carinho. Outra coisa, essa estante da sala é a estante principal, a gente trabalhou com uma laca brilhante, o interno da estante também foi todo trabalhado no mesmo tom e o fundo de tecido, que eu acho que deu uma leveza e uma carinha especial pra estante. Os lavabos, a gente trabalhou com papel de parede subindo até o teto, mas com uma cor bem suave, só pra dar uma composição e não ficar nada rebuscado, porque a cliente gosta do dourado, gosta de brilho, mas a gente queria continuar deixando sofisticado, sem deixar muito pesado. Eu acho que foi super assertivo. As cristaleiras também foram pensadas com as prateleiras convencionais de madeira e também com a parte de vidro. O quarto é um elemento à parte desse vídeo. Eu costumo falar também que, às vezes, algumas construtoras entregam com varanda, com sacada, mas é uma sacada que acaba interagindo muito com o layout. Então, aqui, a grande sacada do escritório foi prolongar os quartos com as sacadas, ganhando, assim, mais metragem quadrada dentro dos próprios quartos. E outra coisa que eu gosto muito, quando a gente tira o perfil das venezianas, entra uma luminosidade natural perfeita. É assim, eu gosto muito de ambientes claros. Então, assim, o quarto do menino e o quarto dela ficaram espetaculares com a luz natural. Sem contar o closet cinema que a gente tem, com as divisões todas personalizadas que a cliente pediu. A gente tem até, inclusive, os puxadores são com as iniciais dela. Um luxo! Ficou tão legal! E assim, sem contar a energia dessa casa. Hoje a minha cliente vem conhecer, eu tô muito na expectativa, mas eu tô muito feliz com a entrega, porque, assim, foi pensado nos mínimos detalhes por mim e por toda a minha equipe. Eu sou a arquiteta Ana Rosenblitz, da Espaço Interior. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto do Escritório. E se gostaram, compartilhem e curtam todos os nossos conteúdos nas outras mídias.